Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um dão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa Isso aqui é Marcos Plínio Arrebentando os corações apaixonados Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho